Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Corra como se fosse o último dia da sua vida Corra como fosse um cara louco atrás da felicidade Corra pela sua família, pros seus amigos É, mas tem uma coisa É importante que você não se poupe Corra, prenombo! Corra, prenombo! Tchau. 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 Tchau.